Música Recebendo o professor, coordenador adjunto do curso de Direito, professor André Martins Tavares. André, é um grande prazer estar recebendo você. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Ô Otávio, bom dia. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso aqui da FEP. Sempre muito legal vir poder falar um pouco do nosso curso. Bom dia pra você, bom dia pros ouvintes também. André, me diz uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que o curso de Direito ensejou. Vou contar uma historinha rápida pra você, que talvez o ouvinte não se recorde. O curso de Direito foi idealizado pelo professor Márcio há muitos anos. Uns 11, 10 pra 12 anos mais ou menos. E na época, quando começou a se ventilar que haveria um curso de Direito aqui na nossa cidade, começou-se também a levantar a questão sobre mercado de trabalho. Nossa, vai ter uma faculdade de Direito aqui em Itajubá, não vai ter emprego pra todo mundo, vai ser um problema, vai ter advogado desempregado. E no entanto, o que nós percebemos hoje, que o curso de Direito é um dos mais procurados que nós temos, não é só em Itajubá, na região. Eu lhe pergunto. Por quê? O que que acontece? Bom, Otávio, excelente sua pergunta, porque a gente tem bastante, algumas falas um pouco tradicionais de que o número de faculdades hoje de Direito no Brasil, que realmente é bastante grande, de que esse número de faculdades de Direito no Brasil, ele vai fazer com que não haja mais oportunidades e tudo mais. Mas é importantíssimo falar, sabe, Otávio, que o Direito, ele proporciona, e também é uma questão bastante clichê, mas ele proporciona um leque de opções gigantesco pra aquele que tá se formando na área. Porque, veja, além das carreiras tradicionais que a gente já tem do Direito, por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, que são meio por meio de concursos públicos, e também a advocacia privada, a gente tem uma dezena, uma centena de concursos públicos e oportunidades que o estudante de Direito, que o graduado em Direito pode seguir. Então, não só aquela advocacia na sua cidade, ele pode seguir, mas ele pode prestar diversos concursos públicos, ele pode trabalhar em empresas, ele pode prestar concurso de cartório, concursos fiscais. Então, realmente, o Direito, ele abre um leque muito grande, isso é mais pura verdade, e faz com que seja um curso que nunca seja deixado de ser procurado pelos jovens e pelas pessoas que querem uma formação profissional. E, além disso, Otávio, é muito interessante falar que não só o mercado profissional, mas o Direito, ele é um curso que traz pro aluno e traz pro estudante uma formação sobre a sociedade, uma formação reflexiva muito grande. A gente sabe que a gente tá vivendo momentos complicados na nossa sociedade, né? Momentos de muita polêmica, de muita tensão, e é muito interessante que o aluno de Direito, com todo o substrato teórico que ele vai ter, e substrato prático também, que ele possa analisar essas coisas, todas as questões com profundidade e tudo mais. Então, é um curso que não só te prepara pro mercado profissional, como também algo que te traz uma reflexão crítica sobre a sociedade, sobre a vida como um todo. É muito importante porque muitos empresários, nós vemos muitos empresários cursando Direito, e assim, como se fosse um complemento de carreira. E alguns até que são amigos meus, disseram, olha, se a gente não faz curso de Direito, nós estamos perdidos. Exatamente. Exatamente onde você colocou, tem que dar um arcabouço de conhecimento melhor pra que esses profissionais sejam bem-sucedidos nas suas empresas, até mesmo pra conversar com os advogados das empresas. Exatamente. E a gente tem uma ideia hoje em dia, e que tá se espalhando bastante pelo Brasil e tá ganhando muitos adeptos, que é uma ideia de não só a gente analisar as questões das empresas depois que o problema já aconteceu, mas sim de tentar prevenir que esses problemas não aconteçam. Então, essa também é uma das atuações muito legais e novas do Direito, hoje, do profissional do Direito, de trabalhar uma ideia de compliance e chegar nas empresas, pode ser grande empresa, média, pequena empresa, e tentar fazer com que as pessoas entendam a legislação, que os empresários entendam bem a legislação, saibam dos seus direitos e também dos seus deveres, pra evitar lá na frente processos judiciais. Então, é muito interessante também essa área da prevenção, e temos bastante, vários empresários, vários alunos buscando esse tipo de conhecimento lá no nosso curso também. Ô André, agora, o que você aponta como um perfil pro profissional do curso de Direito, pro profissional de Direito? Sim, olha, Otávio, essa é uma pergunta também bastante recorrente que a gente ouve, sobre um perfil e faixa etária. Na verdade, Otávio, eu não vejo um perfil muito específico pro profissional de Direito, porque, veja, a gente tem uma ideia do profissional de Direito, aquele que usa treino e gravata e muito sisudo, muito sério nos tribunais, mas não só, além do perfil de uma pessoa proativa e que queira comunicação e tudo mais, a gente também tem o perfil de pessoas que gostam mais de escrever e ficar menos longe dos holofotes e tudo mais. Então, não existe um perfil adequado pra se fazer Direito, claramente, justamente pelo leque de opções, pelo tanto de coisas que um profissional de Direito pode fazer, não existe um perfil, uma faixa etária adequada. Acho que qualquer pessoa que tiver interessada, que tiver afim... Pode fazer. Pode fazer, com certeza, sem dúvida. Falando em pode fazer, o curso de Direito da FEPP tá com vaga, vai abrir prova também pro processo seletivo? Sim, perfeito. A gente abriu o processo seletivo, ele tá com inscrições abertas já, as inscrições vão, se não me engano, aqui, não perfeito, até dia 20 de novembro, e a prova vai ser no dia 23 de novembro, um sábado, às 9 horas da manhã. É só entrar lá no site da FEPP, tem o edital certinho com todas as informações, pode fazer a sua inscrição lá, e, enfim, são 50 vagas, e estamos esperando todos que... São 50 vagas? São 50 vagas. O período é noturno? É o período noturno, nosso curso é no noturno, só no noturno por enquanto. São quantos anos o curso de Direito? Olha, Otávio, agora você me pegou, mas eu já tenho bastante tempo, já é um curso... Não, quanto tempo é quantos anos é que se cursa? Ah, são 5 anos, são 5 anos o curso de Direito. Beleza, beleza, beleza. Então, são 50 vagas, curso noturno, as inscrições já estão abertas? As inscrições já estão abertas, é só entrar no site... A prova vai ser quando? A prova vai ser no dia 23 de novembro. 23 de novembro. É um sábado, às 9 horas da manhã. Beleza, é uma redação, se não me engano. É uma redação, exatamente. Você ia falando do site, eu te interrompi, o site qual é? Para mais informações. O site, tem um hot site que chama processoseletivo.fep.br, mas também se o aluno, se o interessado entrar no site da FEP mesmo, colocar lá no Google rapidinho, a primeira informação que vai aparecer sobre processo seletivo é só clicar que já vai ser direcionado para o nosso processo seletivo. Beleza, então. Ô André, foi um prazer te conhecer, sucesso, né? É um curso que já está fazendo sucesso desde que nasceu, nasceu já bombando e formando excelentes profissionais aqui na nossa região. Então, eu espero que continue assim e que o processo seletivo seja um sucesso também. Muito obrigado por ter vindo. Muito legal, Otávio. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso curso. É um curso que está crescendo a cada dia mais e essa oportunidade de vir falar aqui é muito interessante. Estamos com várias parcerias aí, inclusive, recentemente inauguramos o posto de atendimento pré-processual. Ah, é? Legal. Em parceria com o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. Então, uma super oportunidade para os alunos que vão poder fazer o estágio diretamente ali e tudo mais. Temos também o nosso núcleo de prática jurídica. Temos agora grupos de pesquisa com aprofundamento teórico em diversas áreas do direito, da filosofia, enfim. Então, assim, é um curso que tanto te prepara para o mercado profissional, com simulados de OB, simulados de concurso público, como um curso que também nos prepara para a vida como um todo, para a gente poder refletir na sociedade, e poder entender todos os acontecimentos aí. Muito obrigado aí pela oportunidade, Otávio. Repete o site. É processoseletivo.fep.br. Beleza. Perfeito. André, valeu. Valeu demais. Obrigado por essa conversa e até breve. Ótimo. Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi o professor, doutor André Martins Tavares, que é o coordenador adjunto do curso de direito da FEP, participando do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama. E aí E aí E aí E aí Obrigado.